Música 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 É rapado Aí Zumbi, falei A primeira foto de asco foi quando? 2009 né, falei A primeira foto foi em 2009 Música 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 O que é isso? É isso? Não quero perder Hoje É algo que eu nunca quis fazer Eu prometo que eu tenho Tô muito tempo De ver Mas não é só O que é isso? Vamos seguir! Vamos, vamos! A CIDADE NO BRASIL 10, um Mercedes! Bota o bicho do verses Black! O Mercedes! Bota o bicho dores! Baie! 1, 2, 3, 4, 5! 5, 6, 7, 8, 9... Obrigado. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1. Eu nunca me importo, mas eu nunca me importo. Um, dois, três, dez. Inverteu rapidinho, vamos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quatro, oito, nove. Vou treino de faixa preta do mundo. É aqui, ó. É o que tem que fazer entre vocês lá, né? Eu não sei. Eu sei. Puxa. Eu quero esse outro. Um, dois, três, quatro, oito. Treino aí, ó. 150 faixa preta, Itatânia, Angel, Niterói, esse é que meu parceiro de quarta aqui quando a gente chegou em Abu Dhabi, quem diria, indo pro quinto ano agora, não não Pedrinho? Eu tenho foto, valeu irmão, vai Flavinho, dá um alô aí, galera, valeu pelo tempo, foi um gola, todo lindo, moça! Pô, até que fim tive a honra de fazer o treino com um grande match, Vitor aí ó Prazer nosso aí, ver que esse é o maior time de faixa preta aí do mundo, né professor? Aqui tá registrado, você vê que todo mundo tá atrás desse espacinho aqui, todo mundo tem essa oportunidade, quem tem essa oportunidade aproveita Verdade né professor, e a gente tá aqui né professor? Aproveita porque esse é o melhor lugar do mundo, nosso esporte tá em alta, graças a André Lá Obrigado pelo treino tá professor? Prazer do coração Eu fui seu admirador aí, sabe de Deus